E aí, aí uma cliente chegando aí, olha que bacana. É, eu já estou gravando uma entrevista, tá? Essa é a minha vida. Olha lá, uma câmera lá, olha. É, não, não esqueça não. Você quer dar uma, você já comprou aqui mais alguma, às vezes? É mesmo? Olha que legal. É, eu já estava comprando, olha, a fonte de raridades que tem aqui. Olha, é isso que eu percebi, tem livros que você não acha mais nas livrarinhas, né? Exatamente, a gente não... Como é que o seu nome é? Eu não sei, Liz. Elis, Elis. Então, é, sempre, de vez em quando você passa aqui pra ver se tem alguma coisa diferente aí. Sempre? É mesmo? É, sempre, sempre. Ela é uma cliente amiga. Que bom, que bom. A biblioteca está sendo... Olha ali, tá vendo? Aquele ali, né? Um livro juvenil maravilhoso. Cabana? É. É, é, famosíssimo. Aquele ali, eles morrem com o seu mapa. Ah, sim, aham. Uma pessoa brasileira, que é fantástica essa moça. Eu até comentei com ele aqui que livros hoje em dia... Você não acha de 30 reais, 40 reais no mínimo, né? As livrarias. Aqui, 5 reais, você vê? 5 reais. É um trabalho fantástico, né? Que nem aqui, a cabana. Aqui, ali, é um livro, assim, famosíssimo. Tem um filme, né? Então, assim, pra quem tá nos assistindo, quiser vir aqui, vai achar diferentes gostos, né? Pra diferente público e tal. Eu tenho o filme dele aqui, uma coleção completa do Sidney Sheldon. É mesmo? Não é? Olha só. Sidney Sheldon, eu acho muita coisa de Guimarães Rosa. Ai, raridade. Muito bom, cara. Ela, ela conhece o meu. Vamos ter um autor inglês, que se chama John Le Carré, na modalidade de espionagem. Maravilhoso. Ah, em conta aqui também. Eu tenho 4 volumes que eu comprei dele. E o preço é super acessível, né? O preço é isso. É a cultura. É a cultura. Conseguirem se interagir com a literatura, com tudo que não pode se dispersar. Porque as pessoas também pretendem. Aí, não tá abrindo mão da leitura. A leitura, ela devolve a linguagem, ela desenvolve o conhecimento. É que a pessoa, depois, ela se torna mais autocrítico. Aberto a novas ideias também, né? Minha filha é psicóloga. Aí, eu tô tendo um curso, ela foi, tem essa pergunta, o curso foi uma pessoa mega aí. Aí, a pessoa falou assim, pergunta de novo. Aí, ela perguntou, tá, quantos anos você tem? Eu tô, 24. Aí, eu falei assim, seu português é maravilhoso. Você lê muito, mas é a importância da leitura. É, com certeza. E é assim que pega o livro aqui, não é isso? Porque é o seguinte, os valores do livro também, influenciam no público, né? Tipo assim, a pessoa, às vezes, eu mesmo cheguei aí à ligaria, eu queria ver o livro, mas o livro tá nas alturas. Aí, acaba que você desanima e tal. Aí, agora o que? Você chega a um livro, uma coisa mais oportunidade, exatamente. Isso que eu falei com ele. A importância desse... Exatamente. Ah, que bom, hein, ó. Eu vou botar uma andada aqui, que gosta de tudo mais. Ah, beleza. Muito obrigado pelas palavras aqui, tá? Ah, é que bom, hein, ó. Chegou um cliente espontâneo, batendo um par, ela bem, fala bem, é isso legal, hein. Isso é bom, já fez, tá montando coleção de livros que encontrou com o senhor aqui. Olha que legal. Não, ela passa sempre aqui, leva, né? Aham.